Outono, momento em que o yang começa a ceder lugar ao yin, nos convidando a desacelerar e refletir. O outono é uma estação de transformação, tanto na natureza quanto dentro de nós. Hoje vamos descobrir como harmonizar a nossa alimentação com esta estação mágica, seguindo os princípios da medicina tradicional chinesa. Na medicina tradicional chinesa, esta estação está associada aos pulmões e ao intestino grosso. Fortalecê-los é crucial para manter a saúde e a vitalidade durante o outono. Incorpore alimentos que nutrem o yin e umidificam os pulmões, como peras, maçã, abóbora, especiarias como gengibre. Opte por métodos de cozimentos mais lentos, como sopas e ensopados, que são ideais para nutrir o corpo e a alma no outono. Além da alimentação, não esqueça de cuidar do seu bem-estar emocional e espiritual, praticando meditação e passando tempos na natureza. Alimentar-se de acordo com esta ação é uma forma profunda de viver uma harmonia com a natureza e com o nosso corpo. Que este outono traga renovação, introspecção e saúde. Gostou da dica? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos, deixe o seu like para que outras pessoas também possam ter conhecimento dessas informações que é tão importante, pertinente para nós, principalmente neste momento. De tantas doenças, tantas enfermidades, principalmente depressões, tristezas, resfriados, alergias respiratórias. Se você cuidar bem dessa alimentação, com certeza você vai chegar ao inverno com muita facilidade e com muita saúde. Você sabia também que o pulmão é mãe do ri na hierarquia da medicina chinesa, dos cinco elementos? Se você fortalecer bem o seu pulmão, você vai dar uma energia boa para os seus rins. Se você não se alimenta adequadamente na estação outono, você vai chegar enfraquecido na estação do inverno. Provavelmente você vai ter pânico, medo, dores lombares, fraqueza nas pernas, indisposição, falta de coragem, tudo isso porque você não se cuidou bem na estação anterior. Sempre cuide da estação anterior para que você possa chegar na próxima com muito vigor e vitalidade e coragem. E muita força para trabalhar, para se organizar e para também meditar, estudar e viver a vida. Porque quem não investe na saúde, há de gastar com a doença. Hashtag saúde sempre. Até lá, um forte abraço.